Fizemos hoje o trabalho desse T-Cross, ano 2021, que a gente acabou de tirar ele lá da concessionária, que a gente trouxe para nós. Fizemos a parte de friso lateral, colocamos as rodas de liga leve, aro 16, aquela modelo do T-Cross Highline. Fizemos parte de película, colocou a película da World Film, tem 10 anos de garantia, fez vidro lateral, traseira, fez o para-brisa também. Aqui na parte interna, nós colocamos a central multimídia, a Winca, modelo W9, tem 2 GB de RAM, 16 GB de memória flash, processador 4-Core, uma multimídia bem bacana aí, que consegue fazer a parte de controles do volante, consegue mexer nas configurações originais do carro a partir do momento que se faz o ICDS. Ficou um equipamento bem legal aí no painel do carro do nosso cliente. Apoio de braço, já com uma entrada USB, bem aqui, mais um cliente satisfeito com o nosso trabalho, com certeza. Ficou um equipamento bem legal aí no painel do carro.